Música Música Aí ó, bom dia galera Tá aí ó 33 metros aí ó Fábrica dos sonhos Época do 33 da emenda Ó, abobrinha, abobrinha Foi Tudo bem? Tudo bem? Fábrica dos sonhos Fábrica dos sonhos A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou! Chegou! Aê, solta você! Solta você, Chico! Solta você, Chico! Solta! Você vai voltar inteira? Não, não, mais um pouquinho. Só voltar mais, solta um pouco, dá uma mão grada. Mão grada, mão grada. Mais, mais, mais! Segura, Bobrina! Tá forte, tá forte! Ela vai sair assim! Mas vai tomar dentro da frente, Door gol tá forte, tá forte! Verão correr Deus! Vai tudo, vai aqui agora, vaiGO Vamos claro mundo, a moral! Vai tudo para cima! Vai, vai, vai... Vc, vai! Vc, for lá! by Segura! 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 Abobrinha! Você! Puxa o porco! Abobrinha! Abobrinha! Puxa um porco! Abobrinha! Puxa um porco! Leva! Leva! Se eu soltar ela vai para lá! Abobrinha! Leva! Abobrinha! Vai atrás! Abobrinha! Leva logo! Vai atrás! Leva! Vai! Libera de uma vez! Vai! Guia! Tira a mão da bandeira aí! Guia! 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 Ae! Parabéns! Parabéns! Caramba! Caramba! Vazia! Ae! Agora foi! Agora foi! Foi! Valeu pessoal! Isso aí meu! Obrigado! Que bom! Quem falou que não ia? Paquei o resgate! É! Que bom! Vamos lá! Ae! O que fazia? É! Ae! 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 Saiu aí, 33 metros da fábrica. Parabéns a fábrica aí, show de bola, belo balão. Aí a antena abertona, vai embora. Só que eu falava, vai demorar para cair o tanto de estágio que tem ali. Música Abóbora! Obrigado!